Bem, então, boa tarde. Bem-vindos, bem-vindas a todos. Estamos aqui hoje nesse lindo evento da pós-graduação do Instituto de Artes da URGS. Eu estou aqui como coordenadora substituta da pós-graduação, que a professora Terezinha Baracchini tem uma palestra hoje que ela vai dar, então, ela esteve aqui, mas ela não pode ficar. Então, eu gostaria de agradecer toda a presença de vocês. Estou vendo aqui colegas, alunos, alunas, gente que há muito tem um grande afeto pelo trabalho do Hélio. E queria agradecer também ao Centro Cultural pela excedência do espaço, que sempre é bem importante nós termos um espaço aqui para realizar as nossas atividades. Então, eu queria falar para vocês e agradecer imensamente ao professor Hélio por todos esses 29 anos. 29 anos da pós-graduação. Eu perguntei antes, para não dar um fora aqui. São 29 anos da pós-graduação do professor Hélio atuando aqui. E, então, ele tem uma grande trajetória, como todos conhecem, como artista, pesquisador, professor. Tem feito grandes exposições. Teve um ano no Marx recentemente. Quando foi, Hélio? O ano passado, acho que foi. Então, acho que muita gente aqui pôde ver e acompanhar a exposição. Então, o Hélio está fazendo esse evento. Então, a pós-graduação agradece também por essa fala que o Hélio vai fazer aqui. E, depois, agora eu vou deixar a palavra para o professor Hélio. E vou convidar, então, a linha de pesquisa, a Maria Ivone, a Adriane e a Cláudia. Não sei se a Cláudia vai ficar na mesa. Mas, enfim, para vir aqui para a mesa, então. Muito obrigada, Hélio, pela sua atitude de fazer esta fala. Então, está. Muito obrigado. 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 Então, boa tarde. Bom, desculpe de tirar a palavra, Hélio. Não, eu queria só circunstanciar um pouco esse seminário, que eu acho muito importante a gente fazer essas ligações entre esses fatos da vida, essas marcações também de passagem. Então, eu queria um pouco lembrar, para quem não conhece, um pouco o histórico do Hélio, comentar que ele realizou um doutorado na Universidade de Paris 1, em Sorbonne, em 1995, e é professor do programa de pós-graduação e também do programa de mestrado em Arte e Cultura Visual da Universidade da República, no Uruguai. Foi pesquisador do CNPq entre 1996 e 2022, muitos anos. É autor do livro O Mais é Deserto, documento areal, escrituras da editora, editora e escritura, 2003. Também participa de várias publicações coletivas, como a coleção Ensaios Brasileiros, e também produção e crítica de arte, quer dizer, uma publicação da Funarte, dos livros dispositivos de registro na arte contemporânea, 2009 também, Concepções Contemporâneas da Arte de Belo Horizonte, 2006, e assim vai. Fotografia nos Processos Artísticos, organizado por mim e pelo Alexandre, em 2004. E também apresenta na sua produção uma grande quantidade de exposições individuais e coletivas, desenvolvidas em diversos países desde o início dos anos 1980, sendo representante do Brasil na Bienal de Veneza, na Itália, e também na Bienal de São Paulo, isso em 2012. 2013, da Bienal de Veneza, 2012, da Bienal de São Paulo. Em 2013, também participamos na Bienal de Yakutsk, na Sibéria, foi também artista da Bienal do Mercosul e também de outros centros. Significa que estamos também diante de um perfil muito importante, que é de um artista pesquisador, que eu acho que é o que nós devemos enfatizar, e que é talvez o que sempre o Hélio enfatizou nas suas aulas, nos seminários de articulação, prático-teórico, nas interfaces entre produção e reflexão, que principalmente um dos motes é essa questão do papel do escrito do artista, como que esse escrito do artista ganha um espaço nessa representatividade de uma produção intelectual numa universidade pública brasileira. E também queria salientar umas coisas que talvez a gente não lembre, que é o primeiro orientador de uma defesa de poéticas visuais no programa, foi o primeiro orientador a defender. Também foi o primeiro prêmio capstese que o Paulo Silveira recebeu pelo seu mestrado. Foi, não, Paulo? E foi uma emoção para nós na época, porque os dois foram abrasídas, todos enfatiotados, bonitos, para receber esse prêmio e, ao mesmo tempo, de certa maneira projetar o pós-graduação no seu mais alto nível. E eu acho muito importante a gente só lembrar esses fatos, porque aqui presente hoje tem vários exorientados, tem vários professores que hoje, na época, eram alunos e hoje são colegas. Então, a gente tem uma construção coletiva que a linha fez questão de enfatizar. Nós fizemos questão de enfatizar, inclusive a própria linha, eu acho que ela é um pouco o reflexo disso, porque tanto a Adriane quanto a Cláudia participaram dessa trajetória de passar de um doutorando para ser professor e, hoje em dia, está nessa outra posição. Então, queria só desejar ao Hélio uma boa fala aqui. Nós somos suas companheiras de mesa, as meninas superpoderosas. E aí nós vamos ficar aqui ao lado e depois a gente vai abrir para vocês poderem interagir e mesmo perguntar, questionar. Não sei se os colegas da mesa gostariam de se manifestar ou a gente passa a palavra para o Hélio. Então, tá, obrigado. Então, tá, eu gostaria, então, primeiro, de dar boa tarde e, em primeiro lugar, também, meus agradecimentos a todas, todos e todes aqui presentes essa tarde. Meus agradecimentos ao PPGAV e às suas diversas coordenações desde 1995, ano em que iniciei minhas atividades nesse programa. A todas e todos os colegas do PPGAV com os quais trabalhei ao longo desses anos e compartilhei participações em bancas, colóquios, exposições e diferentes atividades. Aos estudantes do PPGAV, às ex-orientandas e ex-orientandos, aos amigos que me acompanharam nesse percurso, meu muito obrigado. Meus agradecimentos ao Centro Cultural da URGS pela acolhida. Meus agradecimentos aos colegas da linha de pesquisa Linguagens e Contextos de Criação, a Adriana Hernandes, Cláudia Zanatta e Maria Juan dos Santos, pelo apoio e pela iniciativa do seminário. Meus agradecimentos à Adriana pela organização, junto ao Centro Cultural da URGS, ao Michel Al-Azar pelo desenho gráfico do convite e à Maria Juan dos Santos pelo incentivo sempre. Então, dando início ao seminário, eu queria contar um pouco como é que surgiu essa pesquisa e que, a partir da qual eu fiz um texto, eu já produzi um texto, o texto ainda está inédito, mas ele... Essa ideia, essa proposta de formas, que é o título do seminário, que é Formas da Apresentação, dois pontos, percursos, transcrições e mapas mentais em duas propostas conceitualistas. A ideia surgiu, foi no meio da pandemia, na realidade foi em 2020, eu recebi um convite para um colóquio que seria em 2021, na Universidade de Paris I, a partir de um grupo de pesquisa do qual eu faço parte, que se chama Ficções e Interações, que é um grupo de pesquisa da Universidade de Paris. E aí eles propuseram um colóquio que se chamava Transcript, escrito em inglês, Transcript, e aí vinha um subtítulo que era Mapas Mentais entre Transcrição Memorial e Projeção Simbólica. Esse era o título do colóquio. E ele ocorreu de forma híbrida em maio de 2021, lá em Paris, no sentido que havia apresentações... Naquele momento já estava assim, a gente estava em pleno na pandemia aqui ainda, mas lá eles já estavam abrindo um pouco e tal, então ele ocorria... E eu não conseguia sair, não conseguia sair de Porto Alegre, enfim, então foi online, mas uma parte do pessoal estava lá. Então, quando eles propuseram esse assunto dos mapas Transcript, mapas mentais, entre Transcrição Memorial e Projeção Simbólica, eu pensei... A primeira... Eu pensei assim... Claro, eu lembrei um pouco o que as pessoas... Algumas pessoas do grupo de pesquisa, tinha gente que se interessava por trabalhos usando GPS, por mapeamentos de percurso de pessoas na cidade, a partir de softwares que mapeavam o desenho, a linha do percurso de algumas pessoas, o cruzamento de diferentes lugares, enfim. Eu fiquei pensando um pouco nisso. E aí, outra coisa também que eu percebi na proposta do colóquio é que eles convidaram pessoas de diferentes áreas. Então, tinha gente obviamente da geografia, tinha pessoas que vinham da psicologia, tinha pessoas que vinham da arqueologia, inclusive. eram das ciências de computação, enfim, tinha diferentes áreas. Então, na realidade, era curioso, porque era algo organizado a partir das artes visuais, digamos, mas que havia uma participação muito grande de outras áreas. E aí, no meio dessa questão, pensando isso, pensando esse interesse de algumas pessoas que eu sabia aqui do Grupo Por, essa questão do mapeamento de via GPS e de percurso e tal, eu me lembrei do trabalho do Stanley Brown, que é um artista holandês, mas que ele nasceu no Suriname, então, na realidade, eles são nossos vizinhos no norte aqui, e ele nasce em 1935, no final dos anos 1950 ele vai para a Holanda, naquele período o Suriname era um território holandês, enfim, e ele vai, no final dos anos 1950, para Amsterdã e fica lá, ele falece em 2017. E aí eu me lembrei que eu tinha visto do Stanley Brown esse trabalho que eu vou mostrar para vocês hoje, uma grande parte, vou falar sobre isso, mas não só, que era o This Way Brown, que eu vi pela primeira vez numa exposição, numa das primeiras perspectivas de arte conceitual que ocorreu no final dos anos 1980, e eu me lembro que eu tinha visto, aquilo me chamou a atenção, tinha me chamado a atenção porque é uma coisa, são pequenas folhas de papel, acho que alguém mais tinha me comentado alguma coisa, mas eu me lembrei desses trabalhos que eram justamente desenhos de percurso, e eu pensei, olha, aqui eu acho que tem, me deu vontade de pesquisar isso, me deu vontade de ir atrás daquilo. E me lembrei de outros artistas também, que eu achava que poderia até ver com a questão de mapas mentais, de percurso e tal, me lembrei do Onkawara, me lembrei de um artista espanhol que é pouco conhecido, mas que teve o Prêmio Velasco já faz uns quatro, cinco anos atrás, que é o Valcárcio Medina, me lembrei do Vigo também, na Argentina, que tem algumas propostas que são muito interessantes também, mas aí, afinal, acabei focando no trabalho do Stanley Brown e do Luiz Alfonso, que é um artista brasileiro, nascido em Belo Horizonte, em 1946, e que mora atualmente, mora no Rio e tal. Então, acabei me fixando nesses dois, e foi bem difícil trabalhar na época, porque, primeiro, que eu estava isolado em casa, segundo, porque o Stanley Brown é dificílimo de achar material, eu vou mostrar umas imagens desse trabalho, e, depois desse período, a partir de mais ou menos da metade, dos anos 60, ele não publicou mais fotografias dele, não publica fotos de trabalho, ele não permite publicação de dados biográficos, então é muito difícil de conseguir catálogos, é raríssimo, tem muita coisa, tem catálogos, mas é difícil de conseguir, então era muito difícil de lidar com isso. Por outro lado, tinha um pouco a ver também com algumas questões, me parecia ali, que eram interessantes no trabalho, isso era algo que, um pouco essa dificuldade, era algo que me instigava também, um pouco essa espécie de invisibilidade, que depois fui perceber que não era algo assim por acaso. Então, aí eu coloquei foco nesses dois trabalhos, do Stanley Brown e o trabalho do Luiz Alfonso, que é o túnel, desenho ao longo de dois planos. Vou avançar um pouquinho aqui. Então, o Dizway Brown, ele começa em 1960, pela data, em relação, vamos supor, a um panorama, digamos, conceitualista, é uma coisa, em 1960, é uma coisa muito muito inaugural, digamos, porque recém as coisas estavam se gestando ali, é algo então ele começa a fazer esse trabalho que, na realidade, é o seguinte, é que eu consegui algumas imagens, eu garimpei assim na internet, garimpei algumas imagens que sobreviveram, digamos, e que mostram o Stanley Brown encontrando as pessoas na rua, porque o trabalho consistia assim, ele surgia, digamos, ele ia para a rua e perguntava aos passantes, assim, olha, eu gostaria de, eu preciso ir em tal lugar, poderia me dizer como é que eu faço para chegar lá nesse lugar? E aí passava uma folha de papel e uma caneta, ou um lápis, e as pessoas indicavam para ele, desenhavam e falavam, olha, você faz assim e tal, vai por aqui, vai por lá e tal, e você vai chegar no lugar que... Então, e aí ele foi reunindo, eu não sei a quantidade que tem desses, mas são dezenas, dezenas desses desenhos que eram desses encontros que ele teve com as pessoas na rua e que ele pedia para elas indicarem um percurso, indicar o caminho, para onde eu vou, enfim, como é que eu chego, como é que eu faço para chegar lá? Então, depois que ele recolhia esses desenhos, ele colocava um carimbo no papel que era assim, escrito em letras minúsculas sempre, que era Dizway Brown. esse caminho, não é, Brown? Então, assim, os desenhos são os mais variados, tem alguns que são mais elaborados, alguns que não tem nada escrito, digamos, aqui mais uma imagem do Stanley Brown. É interessante porque o que ocorreu? Uma coisa que começou, primeiro, claro, tinha uma estranheza do desenho em si, que tinha, sei lá, sinais que apareciam, sei lá, círculos. Mas o que é isso? Isso é uma rotatória? O que indica esses sinais? Porque havia algo que se perdeu ali, algo que desapareceu, digamos, quando ele... Eu comecei a perceber que havia uma diferença muito forte entre o momento do encontro, aquilo que ocorreu, aquele encontro, o diálogo, e depois o momento em que aquilo era exposto, o momento em que ele colocava o carimbo e aquilo era exposto que se tornava uma outra coisa, digamos. quando ele se aproximava das pessoas e conversava com elas, e as fotos dá para ver muito isso, as pessoas estão falando coisas para ele. Então, a gente percebe que há uma... instruções são dadas, alguma coisa da oralidade que é feita. Então, algumas instruções, algumas são passadas ali naquele momento, são transmitidas, e essas instruções, esse diálogo, ele desaparece no momento em que o desenho é exposto. Porque o que ocorre? Há uma espécie de articulação entre o desenho, entre aquilo que ele está... Esse aqui, por exemplo, é simplésimo, a gente não sabe aonde que é isso, entendeu? É umas quadras, enfim, mas vai de onde para onde? Onde é que é esse lugar? Ele não é situado, digamos, na malha da cidade, digamos, ele não se situa dentro do... Isso é uma característica, dos desenhos também, todos eles indicam um percurso. Uma coisa que o antropólogo Tim Ingold, ele escreveu um livro que se chama Linhas, uma história, uma pequena história, eu acho, dedicada a Linhas, enfim, ele vai explorar isso por diferentes... E ele vai comentar que os desenhos trocados entre os caminhantes, por exemplo, a maneira como ele descreve, a maneira como o Tim Ingold descreve esses desenhos, eu identifiquei muito com os desenhos das pessoas nos trabalhos do Stanley Brown, no sentido em que ele descreve assim como... é... deixa eu ver uma coisa aqui... ele diz assim, os croquis com itinerários trocados entre caminhantes, as quais podem ser assim enunciadas, o caráter efêmero de tais desenhos, sua íntima relação com o percurso físico do caminhante, o fato de que o croquis não tenta representar o território, não sendo possíveis outras orientações espaciais além daquela indicada. o que conta nos diz Ingold são as linhas e não os espaços ao seu redor, são linhas de movimento, de fato, o movimento da linha refaz o seu próprio caminhar no espaço real. É interessante que, de um lado, tinha essa questão dessa característica, é um itinerário que era dado, e, de outro, dava para perceber, também mais uma imagem, dava para perceber, às vezes, uma espécie de configuração no desenho que lembrava, obviamente, uma cartografia de um mapa oficial da cidade também. Então, significava, possivelmente, era uma hipótese que comecei a pensar na época, que havia uma influência, talvez, no processo de representação, no processo de representação do desenho, de todo um vocabulário que vinha já das cartografias, porque, ao longo do século XX, isso se torna popular, digamos, pelo uso do metrô, dos meios de transportes na cidade, uma série de coisas que começam a se situar. Então, esse tipo de linguagem começa a ser absorvido, esse tipo de vocabulário. Isso, por um lado. Por outro, o que ocorria? A pessoa que estava indicando para ele, que estava indicando para ele o percurso, para que ela pudesse dar essa informação e desenhar, ela tinha que ativar o conhecimento dela da cidade, o conhecimento que ela tinha mentalmente. ela, de alguma maneira, tinha que ativar a memória dela, os percursos que ela já fez, quer dizer, alguma coisa que estava na cabeça, mas, obviamente, no corpo dela, porque isso fazia parte do deslocamento a pé, do deslocamento dentro da cidade. Então, eu comecei a me interessar por essa ideia, obviamente, do título mapa mental que estava lá no colóquio, que era uma coisa que me interessava, me interessava explorar isso, pensar isso, por uma série de questões que me interessavam do ponto de vista do meu trabalho pessoal. Então, eu comecei a dar uma procurada em vários lugares. E é interessante como isso vai aparecer em várias disciplinas também, de diferentes maneiras. Por exemplo, eu fui dar uma olhada na Universidade de Chicago, e eles publicaram uma história da cartografia, por exemplo. Ela está toda disponível online. São vários volumes. E o que é interessante é que ele pega de vários, não só de diferentes regiões, digamos, mas também de diferentes culturas. Há uma discussão da cartografia, mas vindo assim, como ela é pensada em diferentes culturas, por exemplo. e isso foi interessante porque, por exemplo, uma coisa que me chamou a atenção, tinha um capítulo, por exemplo, um capítulo que é sobre a Oceania, por exemplo, que é um lugar, um lugar, um mar, porções enormes de mar. a gente fica pensando como é que alguém se localiza, como é que você consegue se localizar em um lugar que não tem uma árvore, não tem uma montanha, não tem... E, curiosamente, tem um dos artigos dessa história da cartografia, escrita por um grande... É curioso porque a história da cartografia é algo que a gente imagina que viria só da geografia, e a pessoa que escreve sobre a Oceania é um antropólogo, mas é um grande conhecedor de cartografia. E é interessante, então, ele começa o artigo, enfim, essa parte chama Cartografia Náutica e a Navigação Tradicional na Oceania, do Ben Finney, o nome do autor. E é curiosíssimo porque o primeiro capítulo dela se chama Cartografia Mental. Então, ele mostra como o conhecimento enorme que esses povos tinham de se localizar, de navegar, de andar, mas eles não tinham instrumentos. E os poucos instrumentos que existiam, por exemplo, nas Ilhas Marshall, tem os mapas que são feitos com... se chama Stick Cart, que são feitos com fibra de palmeira e conchas, mas eles eram usados, segundo ele, com finalidade pedagógica. São lindos os objetos, são mapas, na verdade, mas são mapas de correntes, das correntes marítimas e tal. Mas o que ocorria? Eles tinham tudo incorporado, tinham conhecimento absurdo. Por exemplo, o James Cook, no século XVIII, entrevista um taiteano, de nome interessante, porque produziram mapas a partir do Tupaya. O Tupaya indica para os ingleses das indicações para eles produzirem mapas, na época. e tal. Então, nos anos 1970, eles começaram a revisar esses mapas, começaram a ver que os ingleses não tinham entendido uma série de coisas que tinham a ver com a linguagem, aí entrou gente da linguística para certas instruções. Eles começaram a recolocar as coisas a partir da linguagem, que era diferente, havia toda uma diferença. E eles começaram a observar que o conhecimento do Tupaya era o conhecimento da área que abrangia, o que ele conhecia em termos de ilhas e de território, equivaleria ao território dos Estados Unidos continental, que é uma área absurda em termos de tamanho. e era tudo era uma cartografia mental. O que significa que eles se localizavam a partir... Obviamente, eles tinham métodos, tinha toda uma coisa que chamava bússolas estelares, eles tinham conhecimento de astronomia enorme, de posições, de conhecimento da reverberação das ondas, como que isso funcionava nos arquipélios, era uma coisa enorme. Só para comentar, eu estou... Só falei um pouquinho disso, mas é uma coisa enorme. Por outro lado, por exemplo, na bibliografia do grupo de pesquisa, eles tinham passado duas sugestões de bibliografia, eu fui dar uma olhada, tinha uma que era... tinha um pesquisador do CNRS, na França, que acho que já está aposentado, que é o Michel Denis, que escreveu uma... Pequeno Tratado do Espaço, se chama. E ele se interessa muito pelas representações espaciais, enfim, alguém pesquisou muito nesse sentido. e ele tem um nome que a gente poderia dizer que seria o equivalente a um mapa mental, essa ideia de mapa mental, que eu entendo que esse mapa mental foi o que essas pessoas que encontraram Stanley Brown, eles tiveram que ativar para poder passar para eles essas informações. E o Michel Denis, só que ele não usa o termo mapa mental, ele usa o termo mapa cognitivo. O mapa cognitivo. Então, ele diz que a função desses mapas cognitivos seria reconhecer os lugares, calcular as distâncias e as direções, ajudar o indivíduo a se conduzir pelo ambiente. Um mapa cognitivo pode incluir informações que não são de natureza estritamente cartográfica. A informação não está ali necessariamente organizada na forma de uma estrutura coerente baseada em coordenadas espaciais. Neste caso, a representação interna corre menos o risco de parecer a um mapa e mais a uma espécie de colagem. Este conceito, introduzido pela Bárbara Tversky, enfim, alguém também que trabalhou bastante sobre algumas dessas questões, este conceito permite dar conta do fato de que os mapas cognitivos não têm necessariamente a coerência e a organização interna de um documento cartográfico, mas que, tal como as colagens, incluem uma informação figural por vezes incompleta e combinando diversas perspectivas. A metáfora da colagem cognitiva poderia, então, ser mais apropriada do que a de mapa cognitivo. Então, ele traz um pouco essa ideia de que, na realidade, as informações que a gente tem seriam quase uma mistura. No caso, é alguma coisa que você sabe da direção, da linha, de uma perspectiva, de uma rua, mas tem, talvez, uma cor colocada. Aquele prédio era verde. Talvez tem uma forma, tinha uma árvore. Então, são elementos heterogêneos, na realidade. Então, esses mapas mentais, cognitivos, eles teriam essa dimensão heterogênea, não teriam a mesma dimensão da cartografia, não teriam internamente, digamos, as mesmas dados de uma cartografia, tal como nós entendemos hoje, que, na realidade, tem uma história também, porque a cartografia ocidental, digamos, ela foi no século XVI, e ela, obviamente, ela é... Ela vem no bojo, digamos, de todo esse processo de colonização, enfim, tem um... Eu fui dar um... Tem um texto, tem dois pesquisadores que o Sandro Mesadra e o Britt Nilsson, que escreveram sobre isso, e tem um livro que se chama Geoestética, e descreve um artigo e tal. Então, eles dizem assim, que a moderna cartografia ocidental surge historicamente no século XVI num processo de abstração e produção de mundo que é contemporâneo e concomitante à acumulação primitiva capitalista. Então, segundo eles, por exemplo, a lógica do valor de troca permeia a razão cartográfica moderna desde o seu surgimento. Então, no sentido do valor de troca, é um processo de abstração, que a gente vai... O suprassensível, o que o Marx fala, quer dizer, os objetos e as coisas se tornam abstrações. e, enfim, então, nos desenhos do... nos desenhos, parece interessante, nos desenhos propriamente, há uma estranheza, porque, claro, como há uma perda de informação, há uma perda da... a gente fica numa situação assim, mas o que é isso? Como é? O que está acontecendo aqui? Este caminho, mas este caminho para onde? Para o que... Enfim, há um estranhamento do objeto em si. Quer dizer, todo o processo ali, de alguma maneira, essa questão de pedir para as pessoas, como é que eu chego em tal lugar, ele tem uma dimensão pragmática. Então, quando ele retira isso, se perde essa dimensão, e aí começa a surgir uma espécie de estranhamento diante desses objetos, que a gente começa assim, não, mas o que está acontecendo? O que é isso? Que representações são essas? Como é que isso funciona? Então, eu acho que essa redução de informação é uma coisa que me chamou muito a atenção, não só essa redução, mas também uma espécie de... É como se algo tivesse desaparecido ali. E o que é isso? Tem vários, eles são muito diferentes também, porque, claro, depende muito das pessoas, depende muito das... Alguns são simplésimos também, tipo isso. Bom, o que acontece também? Esse conjunto do Brown, eu fui dar uma olhada mais também, além disso, fui tentar entender um pouco essas operações dele, e fui dando uma olhada também nos trabalhos dele na sequência, nas obras dele na sequência. Então, por exemplo, uma coisa que surge, que aparece de uma maneira, digamos, forte, esse interesse pelos percursos, que ele vai... é uma coisa que vai aparecer, por exemplo, em 1969, tem um trabalho dele que foi publicado... é um projeto que hoje, uma coisa histórica já, na Holanda, nos anos 60, havia uma galeria que se chamava Art and Project, e essa galeria publicava uns boletins, que ele chamava, que na verdade eram obras, eram proposições, eles faziam isso, então eles enviavam... era uma coisa simplésima, era uma folha de A4 impressa em xerox, ou coisa assim, e mandavam para as pessoas. Então, um monte de artistas, na época, que hoje são muito conhecidos, tipo o Daniel Buren, muita gente do Lawrence Weiner, muita gente do... sei lá, ligado ao conceitualismo, mas não somente, enfim, publicou nesse boletim, e a proposta do Stalin Brown na época, na época, em 1969, era uma única frase, e a frase era caminhar durante alguns instantes com muita consciência em uma determinada direção. Simultaneamente, um número infinito de criaturas vivas no universo se desloca em um número infinito de direções. Então, seguidamente, na sequência, que a gente vai ver a questão do caminhar, do ato de caminhar, seguidamente vai voltar. Depois, a questão da distância, a ideia da distância, e a ideia de contagem, de conseguir o que determina um tamanho, o que determina uma distância, as medições. Então, ele começa a trabalhar de uma forma quase obsessiva, eu diria assim, com esses dados. E aí vem uma série de trabalhos que foi até que envolve o corpo, as medidas, muitas vezes, o caminhar. Então, tem uma série de algumas, digamos, quatro ou cinco elementos que voltam seguidamente até ele falecer. Então, é só mostrar alguns para vocês terem uma ideia. Por exemplo, esse aqui é um livro posterior, é um livro de 71, é um livro de artista, e são páginas brancas, pessoal. Isso que é muito forte também no São Librar, é como um desaparecimento das coisas. E o tamanho do livro é definido pelo passo dele, porque ele começa a usar as medidas pessoais dele, por exemplo, o tamanho do passo é o tamanho do o tamanho da mão, do braço, ele começa a se interessar por, ele começa a utilizar as próprias medidas dele para definir, por exemplo, objetos que ele faz, para definir intervenções, intervenções na arquitetura. Ele começa, às vezes, sei lá, tinha um trabalho, ele fez um trabalho na França, na Ville-Arson, em que ele abriu uma porta, e a porta era a partir de uma dimensão do corpo dele. E ele começa também a contrapor as medidas do corpo dele com outras medidas, por exemplo, sei lá, o sistema métrico decimal, que também tem uma história. Enfim, as medidas não eram unificadas, eles começam a ser, sei lá, o sistema métrico que a gente utiliza, ele surge na Revolução Francesa. a partir de um... Eles pensavam, nós vamos racionalizar as medidas e tal, porque essas medidas variavam muito. Na origem, elas vêm das medidas do corpo. Então, por exemplo, as mais antigas que se conhecem, por exemplo, isso é uma coisa de, sei lá, o côvado, vocês já devem ter escutado isso, uma coisa da Bíblia, os egípcios utilizavam essas medidas, o côvado. O côvado, o que é? é o tamanho, ele vai do cotovelo até a ponta do dedo maior aqui. Isso era o côvado. E eles produziram, foram encontradas como que réguas, indicando o tamanho do côvado, que é o cúbito. E isso foi evoluindo. Então, às vezes, ele utiliza medidas, ele contrapõe as medidas do corpo dele com as medidas em uso, mas também com medidas que se tornaram obsoletas. Ele traz essas outras coisas. E, claro, isso gera um... Eu acho muito estranho também, gera uma espécie de um estranhamento. Eu mostrei um dia para a minha filha, e ela me disse assim... Parece que ele... É como se ele se perguntasse como é que eu entro aqui. Onde é que eu estou aqui? Como é que eu entro aqui nisso? E também essa questão das caminhadas. Por exemplo, isso aqui é um trabalho que é num jardim do museu na Holanda. É o Kroler Miller. O trabalho que ele fez no jardim são plaquinhas, são pequenas placas, onde ele diz que ali é o ponto inicial de uma caminhada e de tantos passos, que a partir dali caminhou tantos passos. ele também começou a medir os passos dele também em caminhar. Por exemplo, esse aqui eu acho bem interessante também, esse trabalho, caminhar quatro metros na direção de Madrid. Então, seguidamente, vêm umas coisas assim. Eu acho ótimo, porque é uma coisa simples e, ao mesmo tempo, lida com uma distância absurda. são elementos muito simples. Me lembra um pouco coisas do Piero Manzoni, por exemplo, a base do mundo, coisas que são pequenas, mas que são, na verdade, dimensões absurdas, a partir de elementos muito simples. e, por exemplo, ele começa a anotar em fichas de papéis o número total dos passos dele em alguns lugares. Então, por exemplo, ele dizia assim, sei lá, o número total dos meus passos na Argélia, 136.774, porque ele usava um relógio medidor de passo, um pedômetro, não sei se você sabia o que se chama, que é muito antigo também, isso data lá das... Acho que deve datar lá do século XVII, XVI, é muito antigo isso. Enfim. E o número total dos meus passos na Espanha, 143.419, o número total dos meus passos no Marroco, 187.558. O que é interessante é que é só isso que ele dá como informação, e o resto tudo desaparece, porque há uma diferença enorme entre a experiência e a informação. Entre aquilo, e isso é uma coisa constante no Brown, seguidamente ele dá informações, inclusive, absurdamente objetivas, mas parece que o que ficou fora é enorme. Então, parece que aquilo simplesmente indica, nesse processo, o que ele apresenta, o que ele nos apresenta, o que ele nos dá. Então, às vezes, ele nos dá uma informação. Mas aquilo que... Quer dizer, o que aconteceu nesses, sei lá, 146 mil passos, entendeu? O que houve? Enfim, então... Outras coisas, por exemplo, além daquela 4 metros na direção de Madrid, por exemplo, tem um que é caminhar 4 metros na direção de Havana a partir de um ponto no museu que perfazia uma distância de 7.396.584,71 metros. Então, é também essa transformação de distâncias muito grandes em metros, coisas assim, enfim. E, na apresentação, ele fez uma exposição no Magba, em 2005, ele fala pouco, mas ali, curiosamente, tem algumas declarações dele. Tem uma que eu achei bem interessante, eu vou ler para vocês. Ele dizia assim, as distâncias nunca estiveram tão desprovistas de sentido como agora. Há cada vez mais pessoas que fazem voos de longo curso várias vezes por ano. A cada dia, a validade do conceito de distância fica mais enfraquecida. e outra coisa também, ele utiliza as medidas dele para fazer as mesas e as vitrines onde ele mostra as obras dele. Quer dizer, é curioso, porque todo o sistema de apresentação dos trabalhos dele não utiliza qualquer vitrine, ele não utiliza qualquer mesa. E parecem umas coisas absurdamente simples, mas são todas feitas a partir de instruções muito precisas e todas elas vêm a partir das medidas do próprio corpo. É curioso, porque o corpo está o tempo inteiro ali e, ao mesmo tempo, ele parece ausente o tempo inteiro. Também. Esse aqui eu acho ótimo também, porque aqui é um livro que são duas folhas em branco, são duas folhas, uma delas tem um passo por um passo e a outra tem um metro por um metro. Esse trabalho aqui, por exemplo, são placas de alumínio sobre a mesa, enfim, como eu falei para vocês, esse tipo de mesa que ele utiliza para apresentar o trabalho. então são uma placa de alumínio de um metro por um metro, depois tem uma que é de um côvado por um côvado, depois tem uma que é de um passo por um passo e de um pé por um pé. E, a partir dessas questões também de medidas, ele construiu, ele começou, a partir de 2005, ele começou a fazer projetos de arquitetura, a partir das medidas também, pessoais. Então, por exemplo, isso aqui eles construíram. é uma sala de exposições, é curioso isso, a proposta dele é uma sala de exposições vazia, você pode montar qualquer coisa ali, digamos, mas é um pavilhão em Utrecht, são duas, ele é uma estrutura metálica, por isso que permite esse balanço absurdo, e são dois blocos cruzados, que ele utiliza o tamanho do pé dele, digamos. Outra coisa, falando em um dado que eu achei bem sintomático também, a Bienal de São Paulo, a última, tinha um espaço importante, dedicado ao trabalho do Stanley Brown, que estava, acho que, no último andar. e também é complicado, não dava para fotografar, você não pode fotografar. Eu fotografei porque passei no final, estava fechando, e estava aquela confusão, e eu fotografei tudo. Tudo não, mas fotografei muita coisa, mas, inclusive, não dava para fotografar. e não dava para fotografar, enfim, tem todas essas questões. e eu achei bem interessante que eles tivessem trazido o trabalho dele para essa amostra. Enfim, aqui só tem alguns dados bem sucintos, nasce em 1935, ele é uma trajetória muito forte, ele participou de quatro documentos, enfim, e ele deu aula há muitos anos, ele deu aula em Hamburgo, deu aula em Amsterdã também, na Rex Academy, enfim. Aqui eu vou passar para o Luiz Alfonso. O que me interessou no trabalho foi também essa espécie de mapa mental também, no trabalho dele, que era o túnel. Eu vou mostrar para vocês um pouco o trabalho. O trabalho surge do seguinte, a proposta do Luiz Alfonso era ele convidou amigos, e se dividiram em dois grupos, eram seis pessoas, dois grupos de três. A ideia era atravessar o túnel novo que liga Botafogo à Copacabana, isso foi em 1969, eles fazem esse trabalho. Então, um grupo atravessa pelo túnel, eles vão caminhando pela lateral do túnel, e o segundo grupo atravessa por cima, pelo morro, que é o morro da Babilônia. Então, eles saem do mesmo ponto e fazem esses dois percursos e se encontram do outro lado do morro. Ele chama isso um desenho no espaço. Desenho ao longo de dois planos. e ele vai falar disso, vai falar do desenho e tal, mas, na realidade, o que ele nos apresenta na exposição, não há uma representação linear disso, não há uma cartografia, não há alguma coisa que nos lembre que há um desenho ali. Então, o que ele apresenta? Ele apresenta uma série de imagens, são cinco fotografias com texto, cinco fotografias com texto, que, na verdade, são pranchas, são conjuntos, na verdade, de imagens. Tem uma gravação, porque eles gravam, os dois grupos gravam todo o percurso, e tem um texto, um texto que contextualiza aquilo, que diz o que aconteceu. O texto vai um pouquinho além disso, na verdade, porque ele fala algumas ideias do Luiz Alfonso, sobre tempo e espaço, mas também ele contextualiza, diz que isso aqui foi feito em tal momento, em tal horário, em tal grupo. Então, aqui, só vou mostrar para vocês entenderem um pouco. Isso aqui é uma das pranchas, essa fotografia 1. Então, ele é uma prancha, lembra muito aquelas pranchas de contato, só que elas são um pouco maiores, aquelas pranchas antigas de contato, na época em que a gente fazia a fotografia com negativo. E tem esses esquemas gráficos. Então, ele fala, cada um dos grupos, ele chama grupo de ultrapassagem, por isso que tem esse GDU. Então, o grupo de ultrapassagem superior e o grupo de ultrapassagem inferior. Então, o início dos dois e depois... Então, ele tenta, através da fotografia, descrever um pouco isso. Eu fiz alguns detalhes, pessoal, eu ampliei um pouco as... Isso foi difícil de conseguir, na época, também, conseguir essas imagens, porque não tinha internet, não existia, simplesmente. Então, eu tive que comprar um livro, um encer, aquelas coisas assim, achar, e tinha um que tinha essas imagens. Foi bem difícil também, foi talvez tão difícil quanto o Stanley Brown conseguia o material também. Tinha pouca... Então, são algumas fotos da época, aqui já é dentro do túnel, são as imagens do... Então, ele tem a fotografia 2, pega só a parte do túnel. Aqui é uma aproximação, eu fiz uma... ampliei um pouco, para a gente ter uma ideia das imagens. Tem uma outra. aqui é a parte de cima. Então, eles vão encontrando, tem o Morro da Babilônia, tem favelas, tem uma série de... Se não me engano, tem antigas casamatas da época... Na época, havia, sei lá, período da guerra, se construindo casamatas. Eu não sabia isso, se construíram casamatas, por causa da vista sobre a Bahia. Então, aqui... Esse aqui é um detalhe, são detalhes, algumas coisas, eu aproximei para a gente ver um pouco as imagens. Interessante também, tanto essas imagens do Luiz Alfonso quanto do Stanley Brown, elas dão uma série de informações sobre a cidade, as pessoas, como é que as pessoas se vestiam, como é que... Já tem um outro... E aqui é o final. Então, ele vai colocando, são imagens que têm um texto que indica também o término do percurso. Aqui tem algumas informações que eu tinha trazido do Luiz Alfonso. Ele fundou, ele fundou em 1969, bem no período ali que ele faz isso, chamava Unidade Experimental do Museu de Arte do Mando, do Rio, junto com o Frederico Moraes, o Guilherme Vaz e o Sildo Meirelles. Depois ele foi diretor do Parque Lage e participou de exposições que hoje são muito importantes, como o do Corpo à Terra, o Salão da Bússola, que eu acho que foi... O Sildo ganhou, acho que teve o prêmio, se não me engano, foi do Salão da Bússola. E a Expo Projeção, que era uma exposição feita com slides na época. Então, pessoal, tem uma questão interessante também que eu vou falar sobre isso do Luiz Alfonso. O Tim Ingle também, no livro de Linhas, ele faz uma distinção, uma dupla distinção, uma coisa que ele chama entre duas modalidades, que é o percorrer e o transportar. Ele diz assim, percorrer está fundamentalmente relacionado ao caminhar dos humanos ao longo da história. Nessa situação, o caminhante necessita utilizar seu próprio corpo e apoiar-se sobre si mesmo, tanto perceptiva como materialmente, em colaboração ativa com o campo que se abre ao longo do seu caminho. Consequentemente, o viajante está continuamente em movimento. Mais exatamente, ele é seu próprio movimento. Isso é o Ingle que vai trazendo. Então, ele traz as contribuições do etnólogo do Claudio Aporta, que fala sobre os inuís no norte do Canadá. Então, no sentido que os deslocamentos, a pessoa não se desloca... É a vida que... Não é só um deslocamento de um lugar, é a vida que vai transcorrendo ao longo desses deslocamentos. Então, ele diz assim, a vida transcorre enquanto se viaja, conhece-se outros viajantes, nascem as crianças, caça-se, pesca-se e realizam-se outras atividades de subsistência. Já o transportar está relacionado com a transferência de um viajante de um lugar para o outro. Ele é movido. O transporte não se distingue pelo emprego de meios mecânicos. Isso que é o Ingle falando. Ele não se distingue pelo emprego de meios mecânicos, mas o que eu acho que é bem importante é pela dissolução do vínculo íntimo que, no caminhar, une locomoção e percepção. Então, tem uma conexão aí entre locomoção e percepção. O Ingle também, ele diz que o percorrer e o transportar implicam outras duas noções, que é o ao longo e o através. Eu vou citar assim, podemos considerar que ambos os tipos de movimento, ao longo e através, podem ser descritos por linhas, mas são linhas de tipos fundamentalmente diferentes. A linha que avança ao longo de, nos termos de Paul Klee, saiu para passear. O Klee tem isso, uma linha que saiu naqueles estudos dele, ele mostra, isso é uma linha, uma linha, alguém saindo, passeando com o cachorro. Vocês viram esses estudos dele? Então, aqui eu, sei lá, e o cachorro faz isso, sei lá, enfim. Então, a linha que avança ao longo, nos termos de Klee, saiu para passear. Pelo contrário, a linha que cruza através, ele é um conector que liga uma série de pontos dispostos no espaço bidimensional. Então, aí vem uma série de... depois de... Eu, quando comecei a relacionar isso com o trabalho do Alfonso, eu achei que tinha muito isso, que dava para pensar muito o trabalho a partir daí também, mas que o trabalho, por outro lado, problematizava também as modalidades do Ingle, porque o túnel, por exemplo, ele foi produzido justamente por essa ideia do transportar, porque era uma espécie de modernização, entre aspas, assim, ele é feito para os automóveis, ele é feito para acelerar as conexões e para acelerar o transporte de um lado ao outro. Mas o fato de que você atravessa a pé um túnel, ele te expõe ao seu corpo a uma série de situações, ao ruído, ao próprio, talvez, proximidade com essas máquinas, com a velocidade, que é uma experiência muito estranha. Então, eu entendo que o trabalho problematiza de uma outra maneira isso. Eu acho interessante essas questões do Ingle como referência, mas elas são interessantes também à medida em que, de alguma maneira, a gente vai problematizando elas, porque eu acho que o trabalho traz uma outra coisa também, ele vai jogando para uma outra... Eu acho que, por exemplo, essa exposição dos corpos a esse ambiente estranho, eu acho que é uma experiência ali que perturba o meramente transitivo, o simples uso conectivo da via. Pessoal, estou encerrando já. Então, só para comentar, nas obras aqui analisadas, no Dizway Brown, do Stanley Brown e Tunnel, desenho ao longo de dois pontos, do Luiz Afonsos, o ato de caminhar surge como um instaurador de experiências e como um articulador de problemáticas relacionadas as especificidades dos percursos, a natureza de suas representações e ao corpo como instância de percepção do mundo. Em Dizway Brown, as obras foram esvaziadas das informações e do contato dos corpos ao comunicar e da experiência do corpo ao caminhar. Nesse sentido, elas funcionam por contraste com a experiência realizada. As obras não seriam o equivalente da experiência, mas uma espécie de registro abstrato que indica algo mínimo do que ocorreu fora delas, um resto que reenvia ao que está fora delas. Elas significam justamente porque foram esvaziadas da experiência do contato pessoal, do diálogo, do caminhar, do percurso e da relação perceptiva do corpo com o ambiente. Elas apresentam e apontam para a abstração das transcrições utilizadas, operando um processo associativo, inconclusivo e instável com as formas, os códigos e o sistema de representação dos mapas. As obras instauram um processo de significação no seu confronto com a incomunicabilidade e a irredutibilidade da experiência que permanece na memória de cada corpo. Em túnel, desenho ao longo de dois planos, não há croquis, mapas ou desenhos onde encontraríamos a transcrição dos percursos realizados. No entanto, a proposição nos convida para pensarmos os percursos como um desenho no espaço a partir das linhas de deslocamento dos grupos nos dois percursos. E também, como sugeriu Frederico de Moraes, traria implícita a possibilidade de uma outra pessoa refazer o percurso a partir de seu contato com a documentação. Nesse caso, ele teria de optar por um dos trechos, pelo túnel ou pelo morro. A totalidade da ação não seria experimentada simultaneamente, mas o trecho não realizado poderia ser evocado ou imaginado durante o percurso físico. As ações de imaginar e caminhar não são substituíveis, mas poderiam ser vividas simultaneamente. Contudo, haveria sempre uma parte da experiência que estaria faltando, um hiato, um vazio que encontraria ressonâncias no movimento de caminhar e pensar e imaginar. A não transcrição dos percursos é uma forma de sublinhar a importância da experiência em si do caminhar. Os registros, por sua vez, enfatizam a incompletude dessa experiência e a presença dos mapas mentais e do imaginário na constituição, tanto das caminhadas quanto dos próprios registros. é isso, pessoal. Então... Eu acho que a gente fica, às vezes, pensando que falta um pouco de silêncio depois de uma aula, mas que o que é interessante a gente talvez enfatizar hoje é que é uma pesquisa em arte e que essa pesquisa em arte muitas vezes se atém a objetos que não possuem uma materialidade ou que não possuem um estatuto de obra como a gente está habituado a conceber quando você vai falar que você é artista, o que você faz? Você pinta, você faz escultura, o que você faz? E aí, acho que pensa muito essa posição do artista como um sujeito no mundo, uma tomada de posição, tanto temporal quanto física. E, ao mesmo tempo, acho que as duas experiências são muito ricas para demonstrar os caminhos que a própria arte foi enveredando, dentro da nossa linha de pesquisa, acho que nós poderíamos enumerar algumas pesquisas relacionadas com esse trabalho que o Hélio apresentou hoje, a pesquisa da Jéssica, que trabalhava muito com a relação do deslocamento na cidade, a pesquisa do Tiago Giora, que tinha a ver com as medidas também corporais e com a relação corpo-espaço-arquitetura. Isso para citar algumas. e também acho que, de certa maneira, para nós, lógico que estou falando das pesquisas que tive um acercamento mais próximo, mas tenho certeza que essas são questões importantes e que demonstram que, às vezes, uma questão mínima exige uma dedicação muito consistente. Quer dizer, a gente ir atrás das relações, ir atrás das aproximações, e ir atrás, o que é fazer um mapeamento dentro de um processo de pesquisa, quando se está iniciando um doutorado, que aqui hoje nós temos vários doutorandos e vários graduandos e várias pessoas que estão nesse processo, que é um pouco pensar nessa ideia, dessa trama que se faz entre aquilo que uma pessoa realiza enquanto trabalho artístico e, ao mesmo tempo, o seu contexto e o que ele aproxima enquanto tensionamento muitas vezes das ideias que estão ali presentes, que é a questão do conhecimento em arte que nós estamos falando. E a gente enfatiza muito isso até porque a gente está vivendo um momento de uma transição muito grande, tecnológica e tudo mais, e com essa noção de experiência, essa ideia mesmo de corpo, meio que está sendo colocada em questionamento. que justamente nós estamos vivendo num processo muito informativo e material e de outro tipo de experiência cognitiva também. Mas eu não queria me estender, lembrei muito do Milton Santos, da caminhada pela cidade do Milton Santos, quando ele vai falar da diferença da pessoa que caminha, que percorre a cidade, inclusive, por não poder aceder aos meios de locomoção outros e a experiência que ela tem, que é essa experiência de um certo contato com a terra e com uma relação entre corpo e espaço que está ali marcada e essas outras experiências que são as mediadas pelos, digamos, favorecedores de caminhos dentro de uma cidade, que são os dirigismos, que é uma estrada, que é uma avenida, que é um complexo viário, que são os tipos de possibilidade de se deslocar. Mas eu queria, sobretudo, passar para minhas colegas que querem perguntar, não sei se querem comentar alguma coisa, mas também conversar com vocês, que vocês tragam, porque esse é um seminário de pesquisa que a gente gostaria muito que fosse, que provocasse também questões no público. Eu tenho uma alegria tremenda de ver aqui muitas pessoas que estão envolvidas com esses assuntos. Bom, eu estava escutando e pensando muito, estou muito emocionada pensando na palavra saudade e tenho muita saudade de muitas pessoas que estão aqui e que bom que a gente pode estar perto e eu fico pensando nessa palavra e vendo isso, essa aula linda que o Hélio hoje, no 29º ano, vivenciamos essa aula, fiquei pensando muito em Porto Alegre, nessa que cidade é essa hoje, que saudade que se tem do que aconteceu. Agora, fiquei me perguntando muito como indicar um caminho nessa cidade, que a gente faz percursos, por exemplo, ao Instituto de Artes todos os dias, basicamente, ou de quando em quando, o mesmo percurso. E a cidade, eu moro no centro, vou a pé, a cidade é completamente outra a partir de alguns meses e fiquei me perguntando como indicaria um caminho para alguém ali, numa cidade que se desconhece e não saberia muito o que dizer, mas que já sinto saudade e que bom que a gente segue perto e que estamos por aqui, muitas pessoas que, nesse momento, também é muito importante um reencontro. Então, uma tarde muito bonita e vou passar a palavra para a Adri, que não saberia muito o que dizer também, a não ser obrigada. Eu queria, eu fiquei com a tua fala, que foi incrível para mim, achei muito incrível, Meli, te agradeço. Já no final da fala, tu vai falar da irredutibilidade da experiência, isso foi algo que me marcou bastante, porque eu vi isso em toda a tua explanação relativa aos artistas que tu estava mostrando, como isso já vai me remeter ao Walter Benjamin, a minha questão da experiência do narrador e disso que a gente vive com o corpo percorrendo e como tu, a própria linguagem, como ela, com o passar dos anos, a gente vai precisando decodificar aquilo porque tu não tem mais acesso a essa experiência, como tu colocou ali. Então, mas eu achei muito bacana isso, mas eu queria falar também que tu está se descredenciando da pós, e eu também estou com uma Cláudia um pouco emocionada com esse momento e a gente ficar relembrando, acho que quase todo mundo que está aqui que teve esse contato como aluno, como colega, contigo, deve lembrar desses momentos e como uma coisa que eu queria chamar a atenção, porque eu fui tua aluna, depois tua colega na pós-graduação, agora sou tua colega, e uma coisa que marca muito assim como aluna e depois como colega e tudo é a interlocução que a gente tem o maior prazer de ter contigo. Tu sempre traz essas questões que são muito instigantes, nos fazem pensar sobre tudo, sobre os contextos, sobre os artistas, sobre... Então, eu queria te agradecer por esse tempo e tudo que eu aprendi contigo nesses anos todos, porque é quando eu... Tu está quase desde o início da pós-graduação, então a gente passou muito várias etapas assim junto. Então é isso, eu queria... Vou passar para o pessoal, que acho que vocês têm perguntas para fazer, mas te agradeço. Obrigada, eu quero te agradecer aqui hoje. Estou muito feliz. Obrigada. 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 Oi, Hélio. Muito obrigado pela aula, está muito bom mesmo. Me lembrei de algumas coisas no teu percurso aí dessa aula. Por exemplo, uma coisa que me veio à memória é o seguinte, o César de Pavese, um poeta italiano, costumava dizer que nós não lembramos dias, nem semanas, nem meses, nós lembramos instantes. Então, esse é um problema do mapa mental. A pessoa que vai fazer o mapa, ela vai se lembrar de alguns instantes da sua caminhada. Eu tinha uma pergunta também, o Brown, ele estava, perguntava para as pessoas sempre no mesmo local, a mesma coisa, o mesmo deslocamento que ele pediu, ele estava em instantes, em lugares diferentes e pedia, se eu não sei, não sei se eu... pelas fotos, o que acontece? Muita dessa informação não se tem, se era do mesmo lugar, enfim, não se tem. e, quando a gente vê pelos croquis, também é difícil saber. E, pelas imagens, é possível que os lugares onde ele está ali parecem ser diferentes, os lugares parecem ser diferentes. uma coisa curiosa é que, embora esse trabalho do Isway Brown já foi mostrado em retrospectiva sobre arte conceitual já há muito tempo, falei, por exemplo, essa que eu vi no final dos anos 1980, e tem alguns que estão na coleção do MoMA, em várias coleções, mas, curiosamente, há pouquíssimo material escrito sobre. Tem um longo artigo de um crítico holandês, mais recente, alguma coisa recente, que eu não concordo muito, acho que ele tem um outro tipo de abordagem, mas é uma realidade. E isso também me chamou muito a atenção. Como havia... É um trabalho que foi mostrado e, ao mesmo tempo, tinha esses hiatos. O meu grupo de pesquisa ninguém conhecia ele, isso também achei curioso. Isso que são franceses, enfim. Mas ninguém conhecia isso. Nossa, que coisa estranha. Bom, enfim, mas tem uma dimensão ali que parece que falta, falta... e um pouco é um pouco por causa dele também, porque ele também retira informação, na realidade. Ele tem esse trabalho, digamos, de... Mas, pelas imagens, dá para pensar que são lugares diferentes. São lugares diferentes. talvez alguém que... Talvez, olhando o conjunto, se a gente fosse... Fazendo um trabalho de detetive, seria, talvez, ver com alguém que conhece bem a cidade, que conhece bem a cidade e que... E um processo de identificação de alguns lugares, algumas coisas... Às vezes, aparece, tem alguns lugares indicados, mas nem sempre. Então, a primeira impressão que me dá é que não são lugares, são diferentes. Obrigado. Mas eu não tenho certeza. Acho que a pergunta mais é coisa de físico, coisa mais... Ok. Eu queria dizer outra coisa. Quando você falasse em quatro passos na direção de Paris ou coisa assim... Sim, sim, Patrícia. Aquilo tem a ver com o Meca, talvez? É isso aí. Olha! Porque a grande motivação dos árvores de estudar se eu não vier foi isso, sempre rezar na direção de Meca. Isso, voltado. Eu acho que tem algumas... É interessante, sim, essa... Eu também lembrei disso de Meca. e é uma interessante que dizem que uma parte importante para essa cultura e as cartografias, os seus conhecimentos, certas estrelas, por exemplo, marcam o caminho, todas elas têm nomes árabes, etc. Sim. Foi exatamente essa necessidade de achar o caminho, a direção de Meca que desenvolveu... Ah, o conhecimento de astronomia também, não é? Exatamente, todo esse conhecimento. Sim. Você sabe que nessas cartografias da Oceania, por exemplo, no caso do... É curioso, porque como um lugar articula, do Tupaya, se eu não me engano, toda a bússola, a bússola celestial dele, digamos, as localizações, a referência sempre era o Tahiti. Era a partir do Tahiti que as coisas se articulavam. Então, ele precisava primeiro situar para que lado que ficava o Tahiti e, a partir daí, ele se organizava. Rapa Nui. Rapa Nui é a ilha da Páscoa, não é? Hélio, eu já entrei muitas vezes aqui no Centro Cultural, nunca tinha vindo a essa sala para falar de percurso. Até com algumas pessoas aqui a gente demorou a achar. Interessante, incrível, nunca tinha vindo até essa sala aqui atrás. Só queria, enfim, trazer um depoimento. Eu acho que hoje é um momento de despedida, de oficializar uma despedida e eu acho que tem esse tom muito emotivo, como foi evocado, ouvindo tantas histórias do seu trabalho, parceria com a Ivone, muitas conversas, e eu achei curioso porque a escolha, eu queria te ouvir, por que escolheste esse tema nesse momento, porque tem essa evocação simbólica que são percursos a serem feitos. Achei bonito isso, que são, enfim, tu perguntas para alguém como que eu vou até o lugar, por onde, e recebe indicação. Então, são mapas a serem, não necessariamente a gente segue todos os mapas que recebe. E eu me lembrei, até a partir do comentário da Adriana, de um título de um livro de um poeta paulista que me veio de cara, tem tudo a ver com as problemáticas que tu traz, de espaço, como calcular, o que é perto, o que é distante, e que talvez, para mim, foi um título possível do momento de hoje e desse teu momento, que é Afastar-se para perto. É um livro do Marcelo Ariel, um livro muito lindo desse poeta paulista. Hélio, obrigado por essa aula aqui, eu não conhecia o trabalho do Brown também, fez pensar muitas coisas, e esse é um momento também que tem a ver com trajetória, com despedida também, estou um pouco emocionado com isso aqui também. E eu fiquei, primeiro, uma curiosidade, desculpem a atenção de vocês por isso, mas, em 1980 e tantos, lá numa revista kamikaze que a gente fazia, tem um anúncio de uma exposição tua, não sei se tu tem isso, é uma curiosidade, que depois, nossa, aqui é um anúncio da exposição do Ariel, mas a respeito desse trabalho do Brown e o trabalho do Listo Mostati também, o que eu acho bacana também, além da questão de saber se era o mesmo local ou não, mas como ele coloca em operação uma série de coisas ao fazer isso junto com as pessoas, isso que me chama mais atenção, tem todas essas questões da experiência e tal, mas, para mim, é um trabalho que é uma provocação que dispara uma série de coisas, então, nesse sentido, essa operação de disparar isso nas pessoas, eu vejo como uma das questões que, daí, claro, dialoga com as minhas próprias questões, que eu acho uma das potências muito legais desse trabalho que tu mostrou, é super bacana de ver, então, agradeço também, sendo breve aqui. Sim, eu acho que eles têm uma coisa que é um pouco como o Oiticica falava de abrir espaço, ele falava isso, uma coisa assim, é abrir o espaço, é criar o ground, que ele falava, o ground, depois, para o play, a ideia, brincando com a palavra de playground, e eu acho que esses trabalhos têm isso, eles dão um chute inicial, os quatro primeiros metros, e aí o que acontece? É sempre uma ponta, eles sempre têm um... São absurdamente inconclusivos, isso que eu sinto, o trabalho do Brown, sempre tem uma coisa enorme que está faltando ali, e eu acho que é isso que me parece o mais importante. Mas isso a gente sente seguidamente, coisas, eu acho que é interessante, em vários, não só, em outros autores, enfim, isso me parece interessante. A mim, eu acho muito instigante, nunca... Não sei se eu consigo entender isso totalmente, mas, enfim, é uma busca, eu acho que é uma... No fundo, é uma coisa que a mim me interessa, porque também faz parte da minha prática, mas eu também não sei se eu entendo isso, essa minha prática total, enfim, nessa... Mas, voltando para a questão do que o Edson tinha comentado ali, você sabe que é curioso, porque, quando a gente pensou no seminário e tal, e disse, vamos fazer um seminário, mas eu tenho um pronto aqui, que é um trabalho que eu fiz, eu apresentei, mas ninguém viu aqui, sei lá, eu te apresentei lá, tem todo um trabalho pronto aí e tal. Depois, com o... E tá, foi isso, e tal. À medida que o tempo foi passando, é que eu comecei a me dar conta do sentido disso, do que a coisa tinha a ver com o percurso, e que era, obviamente, eu estou encerrando um percurso, e ele começou a surgir depois, foi uma coisa meio a posteriori, a tal ponto que... Outro dia, alguém estava comentando isso, e disse, mas você vê que é interessante, você está fazendo uma... falando sobre percurso, e coisa, quando você está encerrando um percurso, e aquilo começou a fazer todo o sentido, mas, no início, era totalmente sem propósito, digamos, quando eu lancei, não havia propósito, digamos, nesse sentido, era uma coisa... Ele foi aparecendo, aos poucos, o quanto aquilo fazia, como aquilo começava a articular sentido. Então, foi uma coisa meio a posteriori, e... até o ponto que eu comecei a me lembrar que, por exemplo, que na tese também que eu fiz, quando eu fiz a minha tese, eu começo citando um texto do Otávio Paz que fala de um caminho, que fala de um percurso e tal, que eu fui lá pegar, ler o texto, foi uma coisa engraçada porque eu não estava com o livro, estava uma bagunça na minha biblioteca, e eu achava que, no início, que é o monogramático, que é o macaco gramático, que é o texto que ele escreve na Índia, enfim, e tal, que ele fala sobre essa coisa do caminho e da dissolução do caminho, enfim, todas as coisas assim. E eu disse, mas que curioso, essas coisas, começou assim a se conectar aquilo, e uma coisa curiosa também é que eu fui buscar, quando eu fui buscar na bibliografia do Otávio Paz, eu achava que aquilo era um ensaio, não sei, e daqui a pouco eu não achava porque ele não estava na parte dos ensaios, ele estava na parte da produção poética, ele era poesia. E aí eu disse, nossa, que legal, porque é um ensaio que, na verdade, é poesia, entendeu? As coisas começaram a se conectar de uma maneira absurda. assim, não é? Fita, só? Fita, Então, tá. Pois é, assim como a Adri colocou, acho que esse momento é um momento de muita emoção, e eu estou já há vários dias pensando nessa caminhada que você fez aqui no Iá, Hélio, e no quanto a sua caminhada nos deixou sendeiros e trilhas que muitos outros estão acompanhando. São os sendeiros, são essas trilhas superiluminadas de passos que foram trilhados ao longo. Eu amei que você trouxe o Tim Ingold, que também é um dos teóricos que eu pesquiso, e eu fiquei pensando muito nisso, o quanto essa trajetória e esse caminho que você trilhou é um caminho ao longo, é um caminho que foi construindo a própria vida ao longo da sua caminhada. Como diz os trabalhos da Esther, da Esther Ferrer, que o caminhante se faz caminho ao caminhar. Então, fiquei pensando muito nisso, no quanto essas trilhas foram, são tão ricas e como elas, com todo esse conhecimento que você dividiu com a gente ao longo de tantos anos, foi multiplicando e foi fazendo crescer todo um campo de pensamento e toda uma corrente que, se a gente for falar de 20 anos atrás, quando eu entrei aqui na graduação, não era algo presente. então, acho que é muito importante destacar o quanto a sua trajetória afetou as nossas trajetórias e afetou todo um pensamento e todo um fazer que a gente vê já bem mais presente, não só na pesquisa teórica, mas também na pesquisa de poéticas, na pesquisa prática. Acho que é importante dizer que aqui a gente tem várias gerações de alunos que foram seus alunos e que foram orientados, no meu caso, eu fui orientada pela Maria Ivone, o Hélio esteve em todas as minhas bancas, desde a graduação ao mestrado, ao doutorado. Então, todas as coisas que eu ouvi do Hélio com certeza afetaram o meu trabalho, afetaram a minha trajetória e eu faço questão de multiplicar elas. Acho que tenho também as minhas orientandas, aqui tem a Ana que continuou o caminho, tenho o Lael que participou no semestre passado nas aulas. Como a minha pesquisa hoje é em desenho no espaço, um dos conteúdos é o trabalho com cartografias poéticas sobre o centro de Porto Alegre. Fiquei pensando no que a Cláudia perguntou, desse olhar para a cidade e essas outras cartografias. E a nossa proposta era justamente outras cartografias, cartografias sensíveis. que eram... Então, a gente teve cartografias, grupos de alunos que realizaram cartografias a partir do escutar a cidade, grupos que... Uma cartografia do olhar para o topo da cidade só do que era, do que se via em cima dos prédios, do que se via abaixo dos prédios, como foi o caso, fazendo uma cartografia das galerias subterrâneas do centro, dos cheiros, uma cartografia de cheiros da cidade. Então, acho que isso tudo com a participação da Ana e de outros orientandos que também se alimentam dessa mesma corrente, dessa corrente que vai pensar a arte muito além do objeto, mas que vai pensar a arte também nas ações e no dia-a-dia e na vida. Então, só queria salientar o quanto a tua generosidade multiplicou por todos os lados, Hélio, e agradecer demais. Eu entendo... Para mim, é muito difícil essa despedida, é inaceitável, mas entendo também que tu chegou neste momento e sei que as nossas conversas sempre vão continuar e todas as conversas que a gente teve, não só como professora, aluna, mas também na amizade que nós temos. Então, acho que só tenho a agradecer demais e dizer que a semente foi plantada e vai continuar brotando aqui. Obrigada, Hélio. Muito obrigado. Bom, agora fiquei emocionado. Eu só queria compartilhar uma experiência também falando de redutibilidade da experiência. Eu achei que tem muito a ver com os dois casos. Eu me lembrei da primeira vez que eu fui para a Europa e eu estava viajando para lá de avião, obviamente, e pensando assim, será que a Europa existe mesmo? Porque eu nunca tinha estado lá, só a partir do momento que eu chegasse lá que eu poderia ver, sei lá, como é que eram cada uma das coisas que estão lá. Então, eu fui para Paris, então, vi lá, sei lá, o Louvre, etc., e, como um bom turista, eu subi na Torre Eiffel e fui até lá em cima. e lá em cima, não sei se as pessoas já viram, tiveram essa experiência, mas tem bem na parte de cima, lá tem vários andares, mas acho que no último, tem, assim, é uma sala pequena, mas tem indicadores em cima que mostram, assim, Estados Unidos é 8 mil quilômetros para lá, São Paulo, 12 mil, acho que é mais ou menos isso, 12 mil para lá. A minha primeira impressão foi assim, poxa, esses franceses acho que são o centro do mundo mesmo, porque tudo gira em torno de Paris, parece, até faz um certo sentido, culturalmente falando, mas eu também pensei, naquele momento também me veio junto a ideia da importância da centralidade da experiência, porque a experiência só poderia se dar naquele local comigo lendo aquelas coisas e estando ali de alguma forma. Então, é interessante isso, como às vezes a gente desloca a posição do observador, na verdade, eu não estava onde que eu estaria normalmente, não estava no Brasil, estava lá, tentando enxergar o Brasil daquela posição. É interessante isso, o quanto que a experiência modifica tudo. Eu ia falar mais alguma coisa, mas esqueci agora. Mas era mais ou menos isso. Bom, já que a palavra-chave aqui é deslocamento, me permito assumir um ponto, Hélio, que eu possa conversar contigo, olhar para você e saber que a gente está aqui com esse grupo e poder também ter uma interlocução com vocês. Vou começar pela Ivone, uma palavra-chave é linguagem, a Cláudia, saudade, a Adriane, interlocução, e o Hélio falou duas palavras que me fizeram pensar em muitas coisas aqui, remetendo a Otávio Paz, que é poesia e ensaio. também, como todos vocês, muitas lembranças e uma alegria imensa de poder te dizer também bem-vindo. O fim de um caminho é o início de outro. e relembrar aqui, Hélio, um poema, o início de um poema, que eu acho que hoje é todo tu, é tu mesmo esse poema, que começa assim, Tenho somente duas mãos e todo o sentimento do mundo. Pois vocês leiam o poema, Carlos Drummond de Andrade, mas eu acho que o sentimento do mundo também é uma palavra-chave. E eu queria compartilhar com vocês, então, algo que o Hélio me disse bem quando tu estava escrevendo a tua tese de doutorado, que ele nos visitava, visitava o meu ateliê, que também era nosso apartamento, a gente teve um convívio, isso todo mundo conhece, sabe, então, não precisa falar muito, mas eu acho que tem algo do Hélio que é uma transmissão, para falar uma palavra que eu gosto bastante, mas também é uma generosidade e uma antenação tua, porque naqueles momentos de pesquisa, pesquisa profunda, gente, com angústia, com busca, com não saber muito bem o que fazer em determinado momento e nós não sabíamos o que fazer e o Hélio sentou no chão lá do apartamento e a conversa se estendeu, o silêncio e o Hélio falou assim, Hélita, até anotei, Hélita, se a gente não for fazer, quem vai fazer pela gente? Eu acho que isso nos convocou os dois, mas eu acho que é o que você está mostrando aqui para a gente hoje, assim, é que você fez, você tem esse feito e que não é um feito solitário, é um feito compartilhado e eu acho que traduz muito de hoje. Então, eu queria trazer isso para cá, eu queria trazer isso para cá e eu achei incrível também que o Edson tenha trazido o Afastar-se para Perto, porque enquanto você mostrava as suas imagens, eu lembrei de uma experiência que parecia ser pequena, mas ela é enorme, que foi de laboratório de texto, laboratório de criação de texto, estou cheio de testemunhas aqui, mas foi um muito peculiar, inesperado, porque nós recebemos a sua visita em aula e, a partir da sua visita, nós decidimos dar uma volta na quadra. Eu nunca tinha feito essa experiência em aula, poderia ter feito antes, mas não, que é sair pelo portão do Instituto de Artes, na Senhora dos Passos, caminhar até Alberto Bins, da Alberto Bins para Pinto Bandeira, Pinto Bandeira Praça do Dom Feliciano, tão perto, tão perto, e rendeu três horas de aula com anotações, com desenhos, com fragmentos de conversas, não nossas, mas dos passantes. Quer dizer, a gente traz o mundo inteiro, um sentimento do mundo muito grande, numa volta na quadra. Então, era isso que eu ia te colocar um vislumbre daquelas tantas lembranças que a gente tem e que, às vezes, a gente esquece. É isso. Obrigado. Para mim? Bom, já que eu ganhei o microfone. Já que eu ganhei o microfone, eu queria fazer um comentário. A gente estava aqui ouvindo e foi maravilhoso. Elio, eu te agradeço. Foi lindo, emocionante. E eu estava aqui espiando também as anotações do Richard, com essa letra maravilhosa do Richard. Coisa linda. mas, assim, enquanto você fazia a sua fala, uma das coisas que eu fiquei profundamente emocionada e, em determinado momento, a Joana cochichou o que eu estava pensando. Ela disse assim, olha só, ele parece um guri. no seguinte sentido, no seguinte sentido, daquele encantamento, assim, que você é um artista com uma experiência tão incrível, com uma vivência tão incrível, anos e anos, e você está sempre realmente nesse encantamento. O teu comentário, ou um dos teus comentários finais, lembrando o livro monogramático do Otávio Paz, que eu também adoro, e tu disseste assim, e daqui a pouco eu vi que era uma poesia, e aí teus olhinhos brilharam. Então, ai, Hélio, que coisa linda. Só queria dizer isso, porque é tão maravilhoso ver isso, essa capacidade de se encantar permanentemente com as coisas. E que lição, obrigada, realmente, eu acho que a gente está num momento, a gente vem aí de um momento, alguns momentos de despedidas, recentemente tivemos a despedida do curso de História da Arte do Paulo Gomes, que foi teu primeiro orientando de doutorado a defender. Eu me lembro bem da defesa do Paulo, de vocês, da tua emoção, tu estavas emocionadíssimo na defesa do Paulo, foi linda aquela defesa, e tu choraste na defesa dele, emocionado. A Hélio estava também na banca, foi linda aquela defesa. Então, eu só queria dizer isso, que coisa maravilhosa, te ver assim, tão guri, para pegar a palavra da Joana, ele é um guri. É isso. Obrigada. Vou passar, vou levar, então, espera aí, já que eu estou com o microfone, não é? Quem é que pediu a primeira? É? Ou foi a Margarita? Foi? Bom, tá. Então, tá bem. Vai ser ótimo. Bom, queria agradecer a possibilidade de poder estar aqui hoje, falando nesse momento que é tão importante. Lembrei muito, Hélio, que tu me mostrou o caminho, eu fizesse uma cartografia para que eu chegasse até aqui, até a Urgis, até a Hélida. E, como a Jéssica bem disse, sempre tem a Ivone junto, sempre tem o Hélio e a Ivone junto. Então, eu sempre tive esse combo, esse trio maravilhoso, o Edson, o Paulo, tão emocionada. Eu não podia deixar de falar, porque eu acho que eu represento uma ramificação que vai até a UFPEL e que passou por ti, a Duda, a Alice. Então, queria te agradecer demais. Eu acho que a tua apresentação hoje mostra muito de ti. O Edson tem muita razão, muita sensibilidade em perceber isso. Porque são, o Brown, por exemplo, são trabalhos que mostram a necessidade de pausa, de encontro e de direção, de generosidade. Então, fiquei me lembrando muito das tuas aulas e que agradeço demais a aula de hoje. Que saudade que a gente tem de ter aula com os professores. Que eram aulas da minha turma de doutorado, que eu sempre digo que foi a melhor que existiu, porque a minha turma era muito amada. Mas, as tuas aulas, a gente perdi o horário, como hoje. não terminavam, não terminavam. Então, a tua capacidade de generosidade, de nos ouvir, de pensar as nossas pesquisas e de sempre fornecer um caminho, um norte. Nos lembrando que a gente tem um corpo, acho que essa fala aqui nos faz pensar muito que corpo é esse, corpo, carne, natureza, qual é o conceito de corpo hoje, mas, sobretudo, presença, acho que deixa muito isso. Então, te agradeço muito a presença nas nossas vidas. Muito obrigada. Quem é, gente? Alguém aí? Oi, professor. Tudo é bom? Obrigada, professor. Desde os vestígios, os pontos de contato, todos esses caminhos perdidos que a gente já fez, mas queria agradecer pelos vestígios que permanecem aí nesse trabalho. Obrigada mesmo. Vocês não sabem, mas ele foi meu orientador no mestrado. Eu só queria fazer uma menção. Quando a Paula falou no Hélio Guri, durante todo o tempo da aula, fui me sentindo com esse Hélio Guri. Eu não fui aluna do Hélio, eu não sou nem mestranda, nem doutoranda, nem nada dessas coisas, mas eu me sinto tão próxima do Hélio por alguns instantes. Por exemplo, as caminhadas na saída e na volta do Instituto de Artes. Uma vez, nessas caminhadas, era pegando panfletos na rua e não sei por que o Hélio me fez todo um discurso sobre os panfletos, a importância dos panfletos e dos documentos. Tudo a ver com o arquivo da Ivone também. Então, assim, para mim, tudo o que eu falo com o Hélio sempre faz tanto, mas tanto sentido. E das coisas mais recentes, foi há mais ou menos uns cinco anos atrás que, num dia, eu resolvi que eu tinha que ir caminhando de Porto Alegre a Viamão. E fiz isso. E, para o desespero do Yuri, que recém tinha entrado na fundação e foi me ligando durante o caminho, me dizendo não faça essa loucura, não faça essa loucura. e foi uma caminhada dramática. Vi uma senhora idosa ser atropelada. Aí, depois do atropelamento, resolvi tomar um ônibus. Então, não complementei o percurso caminhando, até porque descobri que esse percurso era impossível de ser caminhado. A parte ali depois do campus, do vale, ele estreita de uma maneira que não é para caminhar. então não dá para caminhar nesse percurso. Mas estou falando tudo isso, também me lembro da caminhada, o Richard deve lembrar, quando veio o Polar Manguete, que o Hélio era conhecedor dele e tudo mais, e a gente fez várias caminhadas pela zona sul com o Polar Manguete, enfim. O Hélio só me trouxe sempre coisas muito esclarecedoras e aprendizados profundos. e agora o tempo inteiro na aula ia pensando na relação tempo. Por isso volto a essa coisa dele, o guri. Eu não estou aqui num sentimento nenhum de aposentadoria, de encerramento, não sei se isso seja desejo também um pouco para poder ser só artista 100%, sem os perrengues da academia e da coisa toda. Eu sinto o Hélio tão para frente, tão... eu mesma só comecei a caminhar há cinco anos. Então, eu estou sentindo que não é um momento de despedida. Não sei para os que estão muito emocionados, que eu entendo isso também. Eu só penso de agora, para mim, ele para frente. O que eu vou poder conversar com ele, que ele vai ter mais tempo, talvez mais encontros, mais situações. Eu só posso pensar nisso. É muito, muito futuro pelo que vem, pelo tudo que ele representa como artista, como pessoa. Enfim, eu só queria dar esse depoimento, porque, para mim, é extremamente importante estar aqui hoje. Foi muito, muito bom. Muito obrigado, Margarita. nós ficamos lá fora, porque estava a sala. Isto é uma reclamação à universidade. O professor Helio merecia uma sala muito maior. gente, boa tarde. Oi, Helio. Então, eu queria fazer um comentário. Vou me descolar um pouco dessa coisa toda emocionada aqui da despedida, mas eu queria trazer alguns dos... Essas referências que você traz, para mim, me remetem a trabalhos também daqui, recentes. Por exemplo, o livro Arqueologia do Caminho, do Leandro Machado. Não sei se você conhece. é um projeto super massa também, tem muito a ver com essa coisa das caminhadas. Acho que o Leandro aqui na nossa cidade é um representante dessa vertente também e está sempre andando por aí. E essa caminhada que resulta em obras, em projetos, em coisas interessantes. E também queria trazer um pouco dessa, também por ser professor, que essas propostas que resultam eventualmente num desenho tão delicado que, em algum momento, você falava que não tinha como remeter, parecia que aquilo não remetia a lugar nenhum da cidade, que era só um caminho muito simples, muito singelo. E eu fiquei pensando que isso é qualquer cidade, é qualquer cidadezinha, desde uma cidade de mil habitantes até de, sei lá, de um milhão e meio aqui em Porto Alegre. Vai ter aquela esquininha com a outra rua que liga com a outra esquininha. Então, achei massa isso também. E aí eu queria trazer a ideia de que esse tipo de propósito tem um potencial educacional para a sala de aula, para o ensino de arte incrível. E, assim, para quem estiver fazendo licenciatura, acho que vale a pena olhar com atenção para isso e pensar, levar para a sala de aula também esse pensamento sobre o território dos estudantes, que eles olhem para isso com outro olhar e tal. Acho que super encaixa e incrível. Valeu e boa treinadora aí. Obrigado. Pergunta? Obrigado. 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 Muito obrigado. Estou muito feliz com a presença de vocês hoje aqui. Muito feliz mesmo. Foi muito bom. E, claro, tudo isso aqui é pretexto, pessoal, para a gente estar junto. Então, gente, eu quero agradecer, mais uma vez, a presença de todos vocês aqui. Deixar o nosso agradecimento ao PPGave pelos longos anos de contribuição do professor Hélio. E sabemos, como disse a Margarita, que o Hélio não vai se aposentar, literalmente, no contato conosco, com todo mundo. Então, L, em nome do PPGave, muito obrigada por toda a sua contribuição por todos esses anos. Obrigado. Obrigado. Obrigada.